Boa tarde, meus amores. Bom, essa semaninha a gente permanece do jeito que a gente já estava antes, tá bom? Um videozinho explicando tudo pra vocês fazerem durante a semana. E a tia volta a dizer para que qualquer dúvida que tenha, manda mensagem, tá? Não deixa de mandar mensagem, tá? Porque senão a tia não vai ter como ajudar. Então procura, manda mensagem, tira dúvida no que puder, eu vou estar ali pra responder. Bom, a gente vai continuar nesse climazinho de festa junina, né? Tá vendo? A tia montou de novo um painelzinho de festa junina pra gente poder dar aula. Bom, e aí a tia quer aproveitar e pedir pra vocês que vocês também se vistam em casa, né? Já que a gente não vai ter aquela festinha junina no colégio, vamos fazer a nossa festinha em casa, né? Enquanto assistiu o videozinho, se monta com a roupinha de festa junina. Se tiver, né? Se tiver uma blusinha, quadriculadinha, ou um lacinho, qualquer coisinha de festa junina, tá? Se vestir, dançar um pouquinho, porque a tia quer ver isso daí de vocês, tá? Então quem puder fazer esse videozinho dançando, vestidinho, ou com alguma mensagem de festa junina, vai ser muito bem-vindo, tá? A tia tá pedindo isso pra vocês. Então quem puder ter a roupinha, tá? Manda pra tia esse videozinho com musicazinha, ou dançando, ou falando alguma coisa, tá? Então vamos matar essa saudadezinha na nossa festa junina, de poder estar no colégio, né? Dançando, brincando, mas vamos fazer em casa, tá? Então quem puder, manda esse videozinho pra tia, tá? Que a tia vai fazer uma montagenzinha pra gente postar, pra gente publicar, tá bom? Bom, na segunda a gente vai falar sobre os meios de transporte, que são algumas coisas que a gente usa pra chegar até o local que a gente quer. Por exemplo, a gente não tem que ir até a escola, então a gente vai o quê? Tem gente que vai de transporte, né? Olha o nome, como já diz, meio de transporte. A gente usa, às vezes, o transporte pra chegar até esse local. Qual o local? Escola, ir da escola pra casa, ir da casa pro shopping, né? Ir da casa pra praia. Então tem gente que vai de carro, tem gente que vai de moto, tem gente que vai de ônibus, de trem, né? Então, esses são os meios de transporte. São os motos que a gente tem pra chegar até o local que a gente quer, tá? Então a gente vai ver um pouquinho sobre esses meios de transporte, tá? A tia vai mostrar aqui algumas coisas que a gente tem, que são considerados meios de transporte, tá? Vamos lá. A gente começa com o ônibus, tá vendo? Tem muita gente que pega ônibus, né? Pra ir pra escola, pra ir pra outros lugares, né? Quem não tem carro em casa ou quem tem carro, mas o papai e a mamãe não usam pra trabalhar. Então vai de ônibus. Ou tem o transporte escolar, né? Que é aquela van, né? Que a gente pega também pra ir pra escola, tá? Depois a gente tem o quê? O nosso carro. Muito bem. O carro a gente usa também pra ir a qualquer lugar, né? Quem tem carro em casa fica mais fácil, pode sair pra ir até no mercado de carro, né? E a gente também tem a bicicleta, né? Tem muita gente que não gosta nem de carro, nem de ônibus e gosta de andar de bicicleta. A bicicleta a gente não pode ir pra qualquer lugar, mas a gente pode ir pra muito lugar, né? De bicicleta, né? Ou levar a nossa bicicleta pro lugar que a gente tá indo. Se a gente for viajar, a gente leva a nossa bicicleta pra ficar andando de bicicleta no local, né? Então, também é um meio de transporte. Depois a gente tem, ó, a moto. Tem gente que não tem carro, mas tem o moto, né? A moto também é o nosso meio de transporte, tá? Também pode nos levar pra vários lugares. Também temos o trem. Quem é que já andou de trem? Tem gente que nunca andou de trem, né? Mas o trem também é um meio de transporte, que ele vai levando a gente pra onde a gente quer. Às vezes a gente tem que pegar mais de um trem, né? Isso acontece. Então, ele também é um meiozinho de transporte. E por último, o nosso navio. Quem já andou de navio sabe que a gente pode sair daqui pra outro lugar com o navio, né? Às vezes a gente precisa andar de navio pra chegar do outro lado do local, que é só água, né? O navio, ele só anda na água, né? Então, o navio também é um meio de transporte. Só que ele é um meio de transporte aquático, tá? Porque ele só pode ser transportado na água, tá? Bom, e esses são os meios de transporte que nós temos, tá? Tem muitos outros, tá? Que a gente pode encontrar também. Mas a tia fez esses pra mostrar um pouquinho pra vocês, tá? Pra gente conhecer um pouquinho. E aí, a gente vai fazer aquela atividadezinha que vocês já conhecem sobre o que a gente falou hoje, tá? Na segunda, a gente falou sobre os meios de transporte. Então, nós vamos fazer uma atividade sobre esses meios de transporte, tá bom? Bom, na terça, a gente vai falar um pouquinho sobre as vogais. Relembrar um pouquinho aquelas vogais, né? Que a gente sempre fala. A tia sempre vem aqui lembrar pra vocês não esquecerem, né? Quais são elas? A, E, I, O e U, né? Essas cinco vogaiszinhas. Então, a tia preparou uma atividadezinha na folhinha pra vocês fazerem de acordo com as vogais, tá bom? A tia vai ter que fazer, pesquisar, procurar umas coisinhas com as vogais, tá? Pra fazer bem bonito, tá? Quero um capricho, tá? Tudo bem direitinho, tá? Quarta, a gente vai falar um pouquinho dos meios de comunicação. Bem parecido com o que a gente aprendeu na segunda, né? A gente na segunda falou sobre os meios de transporte. E hoje, na quarta, a gente vai falar sobre os meios de comunicação. O que é? É o que a gente usa pra se comunicar, né? Pra falar um com o outro, pra poder dar um recado, falar alguma coisa que quer, né? E o que a gente pode usar pra isso? Várias coisas, né? Aqui, ó, esse modo que a tia tá agora. Pelo vídeo, a tia tá se comunicando com vocês, não é? A gente usa esse meio de comunicação porque a gente não tá podendo estar na escola, né? Que na escola a gente tem aquele meio de comunicação pessoalmente, um vendo o outro, né? Ouvindo, mas como a gente não tá podendo, a gente tá usando o meio de comunicação através do vídeo. Pra fazer o vídeo, a gente usa o quê? O celular, não é? Ou o celular, ou o computador, né? Pra gravar o vídeo, né? Então, o telefone, ele é o meio de comunicação, né? O nosso celular, né? E aí, a gente tem os meios de comunicações. Quais são eles? Ó, a gente tem o, que eu acabei de falar, o telefone. Esse aqui é aquele telefone que a gente tem em casa, né? Que é o telefone. E a gente tem o celular, né? Que é aquele celularzinho que a gente tem. Alguns de vocês têm também, né? Celular. A gente usa eles pra o quê? Pra ligar pra uma pessoa, né? Pra falar o que você quer. Às vezes pra pedir alguma coisa, né? A gente faz isso através do telefone. E pelo celular, a gente pode o quê? A gente pode enviar uma mensagem, né? Alguma coisa assim. Outro meio de comunicação que a gente tem é o quê? É a televisão. Por que a televisão? Porque pela televisão, a gente fica sabendo das notícias, não é? Então, a gente tem a televisão como um meio de comunicação. Por quê? A gente não consegue falar, né? Com a televisão. A gente consegue ouvir o que eles estão dizendo. Às vezes, a gente precisa ver uma notícia, né? Do que tá acontecendo, né? Quando a gente vê o jornal. Às vezes, a gente vê o desenho, né? Então, a gente fica sabendo o que tá acontecendo. Não deixa de ser um meio de comunicação, né? Mas é um meio de comunicação que a gente só escuta. A gente não consegue falar tão bem, né? Com a televisão. A gente só escuta, né? Outro meio de comunicação que a gente tem é o rádio. O rádio por quê? Porque, às vezes, a gente não vê na televisão o jornal. Mas no rádio tem. Às vezes, passa alguns jornais pelo rádio. Eles dão os avisos, né? Então, às vezes, a gente fica sabendo das notícias pelo rádio. A gente fica sabendo do trânsito. A gente fica sabendo sobre várias coisas pelo rádio. Às vezes, a gente escuta até música, né? Então, o rádio, ele também é um meio de comunicação, tá? Só que é a mesma coisinha da televisão. A gente não consegue falar com o rádio. Mas a gente consegue ouvir, consegue saber das notícias, né? Saber como tá tudo. Como tá o tempo. Como tá o dia. Tudo isso, né? Então, o rádio, ele também é um meio de comunicação nosso, tá? E aí, isso aqui a tia fez. Mas a gente também tem um meio de comunicação em casa. Que eu tenho certeza que todo mundo tem. Sabe o que que é? É o jornal. O jornal, ó, ele tem aqui, ó, tudo dizendo sobre o que está acontecendo. As notícias que saem na televisão. Tudo isso tem aqui no jornal, né? A gente consegue. Vocês ainda não sabem ler. Mas a mamãe, o papai, a titia, o vovô, todo mundo quer saber notícia, lê, né? Às vezes, fala pra vocês, explica, conta. Então, o jornal que a gente tem em casa é um meio de comunicação nosso também. Porque ele traz todas as notícias que a gente precisa ver, saber, né? E, além disso, a gente tem, ó, quem sabe o que que é isso aqui? É uma carta, né? Um envelopezinho que entra uma carta dentro. Essa carta é um meio de comunicação também. Por quê? Às vezes, a gente tem uma pessoa que mora muito longe da gente. Quem aí tem algum parente, alguém da família, algum amiguinho que mora bem longe? Então, a gente pode usar essa cartazinha pra escrever uma coisa que a gente quer pra dar pra essa pessoa, né? A gente vai ficar trocando cartas e se comunicando. Sabendo como a pessoa tá, se tá tudo bem. Como que é o local que ela tá, né? Se tá sendo legal. Às vezes, vocês não fazem cartinhas e dão pra tia? Então, por quê? Porque vocês estão ali usando pra escrever o que vocês querem ou desenhar uma coisa legal, né? É um meio de comunicação nosso também. Porque a gente pode escrever tudo o que a gente tá sentindo ou pode fazer um desenho bem bonito do que a gente tá sentindo, do que a gente sente saudade, né? Então, a carta, ela também é um meio de comunicação nosso, tá bom? Bom, e aí, esses são alguns tipos de meios de comunicação. Tem muitos outros também, tá? A tia fez esses aqui pra mostrar pra vocês. E aí, a gente vai fazer aquela atividadezinha na folhinha, tá? Uma atividadezinha bem bonita pra usar um meio de comunicação. E aí, a gente vai usar essa atividadezinha pra fazer um meio de comunicação. A tia vai pedir pra vocês fazerem uma carta, tá? Pra alguém que vocês queiram. Pode ser pra mamãe, pra vovó, pro vovô, pro titi, pro titi, pra tia Camila, tá? Pra quem vocês quiserem. Vai fazer o desenho nessa carta, tá? Porque vocês ainda não sabem escrever. Faz o desenhozinho em pé. Vamos lá e colocar do lado o que você quer dizer naquele desenho, tá? E aí vai ser um meio de comunicação nosso, tá bom? Meus amores, na quinta, a gente vai falar sobre o conjunto vazio e unitário. Vocês lembram que a gente aprendeu sobre eles, né? Falamos um pouquinho. Então, como é uma matériazinha nova pra gente, a tia vai falar mais um pouquinho deles, tá? Bom, aqui a gente tem o conjunto vazio, ó. Que não tem nada, ó. Tá vazio, né? Não tem nada. E aqui a gente tem o conjunto unitário. Que, ó, tem o que dentro? Um pincel. Se eu tirar, ele fica vazio, né? Também, é igual o outro. Se eu coloco, ele passa a ser um conjunto unitário. Por que unitário? Porque só tem uma coisinha dentro dele, né? Que é o quê? É o pincel. Passa a ser o conjunto unitário. Então, quando a tia fala... Vamos lá, vamos tirar aqui. Temos os dois potinhos sem nada. Se a tia fala, desenhe uma... Bote um pincel dentro do conjunto. Colocamos. Ele virou o quê? Conjunto unitário. Porque ele tem uma coisinha dentro dele. E o vazio permanece sem nada, né? Sem nada. Então, aqui a gente tem o conjunto vazio. E aqui a gente tem o conjunto unitário. Pode ser o pincel. Pode ser uma fruta que vocês queiram desenhar. Pode ser qualquer coisa. O importante é que o conjunto unitário só tem uma coisinha dentro, tá? Não é pra desenhar três, quatro, nada. É um só. O nome já diz. Unitário. Um. Né? Já diz aqui. Então, a gente usa o conjuntinho unitário com uma coisinha dentro. E o vazio continua vazio, sem nada, tá bom? Bom, feito isso, a tia vai deixar mais uma atividadezinha com vocês sobre esses conjuntos, tá? Pra gente relembrar um pouquinho pra não esquecer deles, tá bom? É bem tranquilo, é bem facinho. Então, façam com capricho, tá bom? Na sexta, meus amores, pra gente finalizar, a tia vai só relembrar um pouquinho com vocês os números que a gente já sabe, né? Mas é sempre importante lembrar. Porque a gente tem que sempre lembrar os lados deles, né? Saber como que é. Ainda mais agora que a gente começou a aprender dois numerozinhos juntos, né? Que é a família do número 10, né? Que é o 11, o 12, o 13, o 14, 15, né? Então, nós vamos treinar um pouquinho desses numerozinhos na sexta, tá? Pra não esquecer deles, pra não ter dificuldade de fazê-los, tá? Muito importante vocês sempre lembrarem o quê? Do espaço entre eles. Então, ó, coloca um dedinho, tá? Pra dar espaço. Se ficar muito grudadinho, não dá pra entender. Aí a tia vai ficar confusa. Então, sempre bota o seu dedinho ali na folhinha, tá? Pega a folhinha, bota o seu dedinho e faz o número dando espaço com o seu dedinho, tá bom? A gente vai treinar um pouquinho deles. A tia preparou uma folhinha bem tranquila pra vocês fazerem, tá? E treinarem um pouquinho sobre esses números, tá? Bom, é isso essa semana, tá? Bem tranquila, bem rapidinha, tá? Pra não cansar vocês. Então, se cuidem, tá? Continuem se cuidando. Não esqueçam do videozinho, tá? Dançando, brincando, pulando, tá? Do jeito que a gente gosta de fazer na festa junina, tá bom? Vestidinho, quem tiver roupinha, tá? Dando um jeitinho de ficar bem bonito no videozinho. Botando lacinho, os meninos fazendo bigodezinho, tá bom? Bem bonito que a tia vai adorar ver, tá? Se cuidem, tá? Fiquem com Deus. Um beijo.